Apoio, Sr. Braga Barbearia, a barbearia do Caru Baru Shopping. Bem, chegou a hora da gente falar com Mário Flávio sobre a decisão da Justiça de negar o pedido de prisão domiciliar da vereadora Cátia das Rendeiras e também do anúncio do governo de Pernambuco para convocar professores aprovados em concurso. Bom dia Mário, seja bem-vindo. Bom dia Laís, bom dia nosso ouvinte que está acompanhando, nosso ouvinte também que está acompanhando. Em primeiro lugar, parabéns pelo aniversário, você está completando idade nova hoje. Que o dia seja muito bom aí para você e que tenha muitas felicidades aí nesse dia de hoje. Para todos nós. Olha Laís, é o seguinte, todo mundo estava aguardando com muita ansiedade essa decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco a respeito da prisão domiciliar da vereadora Cátia das Rendeiras, que houve um pedido da defesa. Mas ontem à noite saiu a decisão com a negativa do desembargador Paulo Augusto, que negou o pedido da vereadora. Ele avaliou o pedido, porque a defesa se pegou naquele fato da vereadora ter dois filhos menores de 13 anos. Mas ele trouxe algumas jurisprudências que mostraram que em alguns casos, como é o caso da vereadora aí, às vezes se nega o pedido de prisão domiciliar. E ontem foi negado. A defesa deve recorrer, porque essa decisão foi monocrática. E é uma liminar, a defesa pode entrar com outra liminar. Ela pode recorrer ao pleno do Tribunal de Justiça ou ao STJ. Acho que de início ela vai recorrer ao pleno do Tribunal de Justiça, porque aí a Câmara Regional de Caruaru são três desembargadores, se não me engano, os três vão julgar. Nessa história eu posso ir para o Recife. Mas o fato é que a notícia é ruim para a vereadora, que se contava com essa decisão hoje, pela manhã. Aliás, ontem, a Nava já saiu hoje e veio para a prisão domiciliar. Como foi na prisão domiciliar? A vereadora usaria, provavelmente, uma tornozela eletrônica e ficaria impedida de sair de casa à noite, de viajar e tal, e ficaria na sua residência. Não sei se poderia acompanhar as reações na Câmara, não sei como seria essa questão. Mas pelo menos do ponto de vista, ela não ficaria na penitenciária Bom Paixão, como ela está hoje. Só que o pedido foi negado e aí a Carte das Rendeiras vai passar, pelo menos o fim de semana presa. A defesa deve recorrer no começo da semana ou talvez hoje. Se entrar no julgamento do plantão, ela pode ser solta amanhã. Solta não, ela pode ter a prisão domiciliar amanhã ou domingo, ou talvez na segunda-feira. Aí a justiça vai avaliar esse pedido para tomar uma decisão. Mas, por enquanto, a vereadora segue presa na coluna feminina do Bom Pastor. Hoje, às 10 da manhã, eu já ouvi o suplente da vereadora aqui, inclusive, no Manhã na Cidade. E aí, entender como é que vai funcionar a história do ponto de vista da Câmara Municipal, que segue em silêncio sobre esse assunto. Acredito eu que, a essa altura do campeonato, a Câmara já deve ter sido notificada e saber se vai ter algum posicionamento. Só para a gente ter, em termos de comparação, no Rio Grande do Sul, um vereador usou a tribuna e fez uma fala xenófoba contra os nordestinos, contra os baianos. E a Câmara já abriu o processo de cassação dele lá. Então, Cate das Renda, eles podem ter problemas com essa história dentro da própria Câmara. Vai depender muito do perfil dos vereadores e como os vereadores aqui de Caruaru, eles vão agir nesse caso dela. Porque as acusações do delegado foram graves e falam em três crimes contra a vereadora, inclusive com provas robustas. E ainda tem aquela história de possível envolvimento no homicídio do blogueiro. Então, assim, são muitas coisas graves, acusações graves contra a vereadora e a Câmara ainda de Caruaru segue evitando falar sobre o assunto e no silêncio. Então, esse é um assunto que vai render muito hoje também aqui na cidade de Caruaru. E tem professor novo, né, agora na área? Tem professor novo na área agora, né, Mário? Não entendi. Tem professor novo na área agora com a convocação do governo do Estado, né? É, não, ainda vai ter, na verdade, né? Vai ter a convocação, a expectativa é que esse pessoal seja convocado para apresentar a documentação em maio e começar em junho. Essa notícia de Raquel, ela vem em meio a essa crise provocada aí com um atraso nos salários terceirizados, falta de merenda, pedra dentro de merenda escolar, enfim. O governo não começou bem, a ausência de fardamento escolar em algumas escolas do município, falta de professores em outras, do Estado, aliás. Então, a governadora, ela deu uma crise, deu um fim nessa crise, pelo menos momentaneamente, com o anúncio da nomeação dos professores efetivos. Lembrando que esse concurso é feito por Paulo Câmara, no fim da gestão de Paulo Câmara. Então, ele que fez o concurso, Raquel vai nomear. Então, ela dá meio que um balde de água fria nessa crise momentânea que se instalou aí no começo do governo. Brigar com a educação é uma coisa muito difícil, é muito complicada, porque é uma pauta negativa que se arrasta durante vários anos e ela atinge muita gente, né? Porque a rede estadual é enorme. Então, quando atinge muita gente, atinge o eleitorado médio, aquelas pessoas que fazem parte do maior eleitorado, que estão nas escolas estaduais, pessoas que, outrora, estudaram em escolas privadas e perderam o poder de renda, e os filhos estão na escola do Estado, pessoas da periferia, a rede estadual é enorme. E aí, esse problema que Raquel teve, essa crise aí com os professores, com o funcionalismo público, com o sindicato, com os terceirizados, que, na ponta, mesmo o governo do Estado não tendo a obrigação de pagar o funcionário da terceirizada, mas a maneira que as notícias são veiculadas é que o atraso foi feito pelo governo, embora o governo demorou muito para emitir nota, mas acabou dizendo que estava em dia com esse pagamento. Enfim, é uma crise que foi gerada, e, sem dúvida nenhuma, que, com esse anúncio aí do concurso para os professores, a situação, ela ameniza um pouco para o lado de Raquel Lira. A educação deve estar passando por uma crise muito grande, já que, desde a nomeação da secretária, já foi uma polêmica danada, porque a secretária, ela, conhecidamente, bolsonarista, né, teve uma pressão muito grande de pessoas que não votam e não gostam do ex-presidente Bolsonaro quando Raquel nomeou essa secretária. Mas, essa situação dá uma amenizada. E, por fim, Laís, a questão da política, dois fatos importantes, importantes nessa questão da Feira da Sulanga, que foi a manutenção da Feira em Caruaru para a próxima segunda-feira, mesmo diante do que vai acontecer, embora, acho que essa segunda talvez não tenha muito impacto por causa desse feriado, mas a gente vai saber nos próximos dias. E, por fim, o PT volta hoje, oficialmente, para a Prefeitura do Recife, após um longo e tenebroso inverno. Foram duas gestões de Geraldo Júlio, meia gestão também do João Campos, e agora, hoje, o PT deve indicar aí dois nomes, provavelmente, para a habitação, um deles, né, deve ser o do Oscar Barreto, que é uma figura bastante conhecida, figura de extrema confiança do senador Humberto Costa. Então, esses nomes devem voltar aí para fazer parte da Prefeitura do Recife. Com isso, fica claro, né, que o prefeito João Campos, ele começa a armar o terreno para a reeleição dele, a disputa da reeleição. E, provavelmente, nesse rearranjo que o PT está fazendo com o PSB, que se viu lá para o Nacional, que foi a indicação, né, do Geraldo Alckmin para ser o vice do presidente Lula, também deve ter a troca de Isabela de Roldão, né, pela vice, na vice por alguém do PT. O voto de Isabela de Roldão e Raquel Lira no segundo turno vai pesar muito para ela. Ela já está pesando. Ela já perdeu, por exemplo, indicação na Prefeitura do Recife. Perdeu uma secretaria dela, Volna Queiroz, já indicou o ex-vereador de Caruaru, Elton Batista. E agora, né, com essa volta do PT oficialmente ao governo de João Campos, à Prefeitura do Recife, provavelmente Isabela de Roldão será chamada no começo do ano que vem e vai ser avisada que ela vai ser substituída, que ela vai ser trocada aí por algum nome do PT. Pode ser uma mulher, pode ser algum homem, enfim, mas o PT deve indicar alguém e aí vai vir tudo o apoio do presidente Lula, porque o PT não quer e o PSB não querem perder a Prefeitura do Recife, porque aí Raquel ficaria com o governo do Estado e também com a Prefeitura do Recife em mãos. E aí abrir a Lex, além de Caruaru, que tem um aliado aqui, que é o Rodrigo Pinheiro. Então, rearranjo de 2023, as forças começam a se rearranjar e a gente vai acompanhando tudo aqui no Cafezinho e também nos programas, no Manhã Cidade, no Cidade Entrevista e por aí vai, porque política, afinal de contas, é um assunto que nunca acaba, sempre tem e claro, a gente vai trazendo todas as novidades. Vejam quantas notícias de ontem para hoje. Pois sim. E com certeza essa história da nomeação lá no Recife e o fim de semana deve ser ajustado também por questões envolvendo aí os pedidos de prisão domiciliar a favor da vereadora Cátia das Rendeiras. Repito que foi o início do nosso comentário, foi negado pelo Tribunal de Justiça, ela vai recorrer, né? E uma coisa curiosa... Ô Mário, só nesse caso aí da Cátia... Ela apresentou de início uma advogada, que depois não era, depois foi o Claudio Kumaru que apareceu como advogado dela e nessa peça aí que foi negada pela Justiça, o pedido de habeas corpus por meio de não eliminar, já eram outros advogados. Ninguém entendeu muito, essa história, mas o fato é que os advogados estão mudando. Laís. Ô Mário, e ainda nesse caso de Cátia, talvez a defesa dela recorrer, talvez só seja julgado terça-feira, viu? Porque segunda é feriado e chegou agora o release do TJP dizendo que o tribunal só vai funcionar em regime de plantão na segunda-feira. Então talvez só tenha alguma novidade sobre a liberação dela para a prisão domiciliar a partir de terça-feira. Muito bem. Mas o plantão, como o regime é de plantão, se a questão for muito urgente, ela entra na pauta. Depende muito do que o tribunal avaliar como prioridade. Muito bem, Mário. Obrigada. E até segunda no cafezinho, você volta 10 horas da manhã no Manhã Cidade. Isso, até Laís, e mais uma vez parabéns pelo aniversário. Tudo de bom. Amém. Para todos nós, vamos com a vinheta. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia A barbearia do Caru Baru Shopping